Fala rapaziada, meu nome é Sérgio Malibu, falando do Mestre Rod e do Rickson e hoje vamos entrar com a posição do dia. Espero que vocês gostem. Oxi! Salve, salve galera! Ligado no canal, foi o BDJ. É uma grande honra estar aqui com vocês no canal do meu mestre, o Mestre Malibu. Estou com o meu graduado aqui, Anderson Lourenço. Nós vamos estar fazendo uma série de ataque a partir do tiro da guarda. Lembrando que o tiro da guarda só serve para a faixa azul em diante. Beleza? Então é uma série. O Mestre Malibu vai estar postando uma por dia aí. Eu espero que vocês gostem. Se inscrevam no meu canal, se inscrevam aqui no canal do meu mestre Malibu. Começou a luta, fiz a pegada, puxei meu adversário para baixo, foi para cima. Faço o tiro de guarda, faço as duas pegadas para ele não tirar a mão mais daqui. Esgrimo a perna dele por dentro, mantenho a pegada aqui e agora eu vou raspar. Raspei. Marrom e preta, pode vir direto para o leg, tá bom? Para uma americana de pé, pode vir também para uma chave de bíceps, ok? Onde o nosso amigo vai bater. Já de faixa azul em diante, só dá essa pegada. Estabiliza sempre isso. Beleza? Eu vou fazer em tempo real para vocês. Lembrando que a próxima didática vai estar no próximo vídeo. Obrigado, mestre Malibu, pela oportunidade e até o próximo vídeo. Poxa-se. Poxa-se. Valeu.